Música Essa parte pessoal, para finalizar, nós dedicamos essa tédia todo nesse ponto que a gente está achando um ponto crucial para o nosso setor da lei de produção, a área deficiente nossa, que é a parte de agregar valor e conseguir melhorar a qualidade de nossa carteira É um desafio muito grande para mim, hoje, estar aqui e tentar passar uma mensagem, mas eu acho que eu vi mais aqui com uma intuição provocativa e uma língua que eu sinto que a gente está seguindo e está conseguindo ter resultados práticos e eu acho que cada um que fizer isso, a gente vai ter um avanço muito grande nessa lei Eu vou discutir em duas partes, é bem prático, objetivo e direto, eu vou fazer uma primeira parte relacionada à parte de campo e o Arcos vai dar continuidade para a gente, que é uma experiência muito grande na parte de pós-política com bastante mostração e bastante dados que a gente aplicava diretamente na própria lavoura Pois a gente vai conseguir fechar essa parte que a gente fala de capés especiais, da parte mercadológica e da parte de produção e eu espero que isso daí seja só um começo com uma linha, que a gente vai evoluir muito nesses próximos anos do mundo Dando nisso, pessoal, o que vem mexendo com a gente nesses últimos anos? A gente viu o seguinte, tanta pesquisa que a gente tem, a gente tem nenhuma cultura do mundo que teve tanto avanço na parte de pesquisa que nem a gente faz como café Porém, a gente vê o seguinte, são muitas as áreas de pesquisa que a gente aborda e sempre está publicando, conhecendo, melhorando produtividade, bota, irrigação, cultivar Só que é o seguinte, conseguimos levar significativamente a produtividade, gerar tecnologias que queriam otimizar o sistema de manejo para um modelo de produtos sensibilidade O que é isso? Fizemos missão de casa, fizemos produtividade, conseguimos melhorar o sistema de manejo A gente não adequando em função de um modelo novo e futuro que a gente enxerga, senão a gente está fora do mercado A gente tem que ser competente, mas temos que ser o quê? Não mais uma fazenda, mas uma empresa rural Qual que é o maior desafio para o produtor de arápio? Além de pesquisador, eu sinto uma vez mais para o produtor Então, qual é mais para o produtor? O maior desafio é ver quando você produz o café, você vai lá para a loja considerativa Você olha lá o preço hoje, o café Tá, 460, quantos você faz o seu café? Eu pago 320, o meu café, o primeiro de 320 vai com o meu custo Eu falo, mas é que paga o meu café, isso é produto O mercado hoje paga por qualidade, ele paga sobre produtividade Seria uma tendência irreversível com desvalorização e volatilidade relacionada à baixa qualidade Pode ser que um ano estejam próximos, mas a tendência maior é sempre distanciar o café arásio no bom do café ruim Sou semelhante, troquei muito dado com ele para uma experiência muito grande nessa área Na fazenda Santa Helena, eles se enfrentam Pau a pau, essa questão do café ruim, lá com eles, da bebida E ele fala para mim hoje, ele falou assim André, nós já fizemos de tudo Nós vamos em parceria com a sua universidade Testando todas as tecnologias, melhorando tudo E nós estamos agora partindo para plantar o uso do hormônio Porque a gente vê que se como é produzir café de baixa qualidade Eu não é que estou depreciando o hormônio Mas é o que é partindo de uma linha de café que tem um custo menor e uma produtividade mais alta Para compensar esse desastre que o mercado oferece nesse hormônio novo O que é qualidade? Como nós temos que focar no que é o tipo de qualidade? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte A qualidade a gente consegue definir ela por dois aspectos principais Um é relacionado à parte física do café Que são os tipos de defeitos e a segunda é a bebida Quando a gente fala tipo de defeito ou aquela Como é classificado, mas para alguns imperativos e alguns classificadores Só para alinhar o pensamento que nós todos aqui Está relacionado a tudo o que refere a defeitos e a anomalias que se tem nos grãos Assim como os materiais idênticos vão junto com o café depois de beneficiar É tudo aquilo que não é desejado na parte física do café Como que a gente consegue definir os defeitos? Você pega um composto de 300 gramas de café e começa a catar e separar tudo aquilo É uma prática simples Eu quero levantar um comentário E baixa lá, qual qual é o preço hoje do café? Eu tenho certeza que o Guadis não tem esse bem E a gente vai vendo o que, pessoal? Quanto mais defeitos nós temos no nosso café, mais você vai valorizando ele E com relação a outros aspectos também que a gente vai estar muito ligado Principalmente o pós-colheita aqui, que é o manchado, chupado, perdiado Alguma coisa aqui que o Guadis vai estar comentando para a gente o pós-colheita E o que eu mais de principal, que eu acho que é o título do pé nosso aqui hoje É relacionado à bebida Hoje a bebida, a classificação dela é como? Os cafés que estão na peste, o café, ou desculpa só A bebida está relacionada à parte sensorial do café Conhecer a qualidade dos cafés de ser comercializado E definir vidas ou plens que valorizem determinados tipos de café É aquilo que a gente falou de cafés especiais A gente quer trabalhar muito, é de um prasinho, claro Só que a gente vai ver para onde? A dura, a riada, o rio, esse que os homens vão poder enfadar dentro para não atrair Essa tabela aqui é de antes de um ano, da cooperativa A gente sempre, quando mora o mesmo café na organização A gente enxerga esse número e esse aqui, ó Aí você vai vender o café Aí a gente fala, por quanto tempo é do café? O café é só um bom, um setinho Ah, eu tenho 460, eu falo, mas é comum Mas não é 460 na televisão, a gente fala, não vende para a televisão A televisão, ela está pagando 460, não vende para ela Mas na verdade é o que, pessoal? É que está relacionado à nossa qualidade Eu sou brincadeira, eu vi muito o que eu estou vendo Um histórico de uma propriedade aqui no Sul de Minas de Ará E a particular da família mesmo Eu vejo 40% dos cafés, nossa, que eu percebo Não é essa, dessa, né? Eu não sei se eu venho Diz o Guilherme, por isso que o rei está bom agora, de aproveitar Mas é triste Porque se for desse jeito, a gente pensa que a gente está muito competente O meu sentimento de produto é isso, está muito competente O que eu resolvi fazer? Hoje, nós todos, como técnicos e responsáveis por instruir pessoas Nessa qual é a qualidade A primeira coisa que eu tenho que fazer é um diagnóstico Quando eu chego na propriedade E eu falo o quê? Aonde estou e até onde eu posso chegar Aonde estou, pessoal, é o quê? É se saber o que você está fazendo na propriedade Para a gente, nós não precisamos ser a de que a gente está fazendo Com relação à melhoria da bebida que a gente pode ter E a diminuição dos defeitos que a gente está levando para o nosso café E partir do ponto Que aonde eu falo, eu falo, não é aonde eu quero chegar Mas assim, aonde eu posso chegar Como a Natália comentou O Guilherme, o João Podreano Os cafés especiais, eles estão muito interligados Com condições microgrimáticas locais Tem lugar que deu seu acervo Você pode fazer mágica Você pode fazer mágica lá Você não vai sair no duro Se você chegar no duro, você já pode ir lá de alegria Mas tem locais com uma simples natureza climática local Que a interação com aquela variedade O cafézinho sempre vai ser piúma Tomando uma chuva E nem aconteceu lá Já tem um concurso Então, até onde eu posso chegar Você conhecer isso, fazer o quê? A rastreabilidade e o potencial de qualidade da sua fazenda Tem técnicas e tem pessoas competentes para fazer isso hoje Como eu vou fazer isso? Primeira coisa, pessoal, analisando a história Vamos pegar para trás o que a gente fez na nossa propriedade Estabelecer um procedimento de armazenamento de amostras E rastreamento de defeitos e bebidas por lavoura O que a gente faz? É o que eu falei, as 300 cilindros de café Vão separar de um tatu Simplesinho, não precisa ter escritório, nada não É uma caixinha que você põe lá E no caderninho você vai anotando Os gotes de cada lavoura Depois você vai vir lá e falar Gente, olha aqui esse gote Todo ano nessa lavoura aqui Eu estou propendo ter um problema mais com o ardido aqui Por que será? O que causa o ardido? Aonde que eu posso ter uma ação corretiva nesse ardido aqui? E como será que eu estou fazendo isso? Vamos trabalhar com o qual Vamos trabalhar com ação corretiva em cima E vamos separar isso daqui em duas partes Ações na lavoura Que são as práticas que interagem na formação do fruto E esses são os desafios E como a gente sabe aqui Pós-colheita, práticas que não prejudicam a qualidade dos grãos colheiros E que perguntam separar os defeitos que veio da lavoura O Alisson vai estar comentando com a gente Na lavoura, pessoal, eu chamo de que a qualidade começa desde a escolha da cultivar mais adequada Exemplo, deve-se respeitar a interação genética do cliente Hoje a gente vê o seguinte Muitos locais com condição microclimática para cartazes especiais Você tem que sempre selecionar o que? As cultivares mais promissoras para estar trabalhando lá No local, por exemplo, se a gente pegar um capicaí Um capicaí amarelo 78515 Vem aqui plantar aqui no sul de Minas Na quinta sábado você vai matar ele Você não vai ter Mesmo que ele tenha sua qualidade Mas ele não é adaptado na condição nossa A primeira questão é a gente adaptar Respeitar a interação genética do ambiente Pensando em que O outro problema vai ter o seguinte Se a gente pegar terrenos mais fracos E plantar alguns tipos de materiais A gente vai ter muitos grãos perfeitosos Experiência prática, pessoal Enquanto se a gente plantar um mundo novo Um lugar que dá muito problema de formação de grão Ele vai ter uma peneira melhor E um aspecto muito melhor Que é um material mais vigoroso Que aguenta mais o terreno Mais sentido Se o histórico tem que entender Este bebido aqui na planta Vamos colher cultivados Que a gente faz um colher mais cedo Cultivados mais precoces Cultivados do bebido Para a gente terminar Antes que a vida continue aumentando Antes que entra um período de grão Vamos saber estrategiar Nossas colheres Escargonhar a colheira Intercalar uma duração precoce Média, perdida De acordo que a gente esteja Colher no café Sem necessidade de maturação Bom Sem passar por processo fermentativo Cuidados na lavoura A lavoura mão formada É aquilo que eu falo A gente plantou uma lavoura errada Eu já falei isso aqui hoje A gente plantou uma lavoura errada Você fica naquela escadinha Aquele trem Enquanto você olha Olha que frutifica a lavoura Vocês já perceberam isso? O texto superior de escolha Do café maturece uma vez A parte de cima seca Onde embaixo está verde Você olha aqui Você fala assim Eu passo no lavoura Tudo é o passo para esse aqui A hora que você vai tirar a unidade Tem grão que está com 11 Tem grão que está com 20 Tem grão que você Precisa acelerar o processo de seca Você não tem tudo para guardar Para embalagem do café E tudo começa o que? A lavoura homogênea E a gente tem outros produtos Por exemplo, matura Que a gente consegue passar No terço superior da planta Diminuir a aceleração dela De maturação E empagar com a parte de baixo da planta Essas tecnologias E o principal problema Desafio que eu vejo hoje É a gente conhecer isso A fermentação Muito pouco a gente conhece De tecnologia E o pouco de tecnologia Que a gente tem Já está funcionando Ou seja Eu acho que está precisando Mais de nosso curso De conhecer mais isso daqui O que a fermentação faz? A alteração do gosto Para a fermentação Prejudica a qualidade Os principais gêneros de fungos São os aspergios O teres cílio E o fusário Fungos presentes Tanto na planta Quanto no solo Ou seja Em muitos locais Onde tem esses fungos Desses gêneros Os agro Os aspergios As plantas Na própria planta O café de pó de bebê Lá Não tem que ter gênero Fungos na planta Já as bebidas Os folios experimentos Mostravam que os fungos Gêneros de gladioscórios Eles estavam associados A presença de cafés De boa qualidade Lá A professora Sara Começou a trabalhar Lá Nessa linha de pesquisa E tem até uma tese Que eu li E conversei com Doutor Sérgio Lante Da fazenda de Santa Helena Que foi feito lá Eles viram que Deu resultado Muito bom A utilização Desses fungos Aqui o clandoscórios Que tem ação Antagonista Sobre os fungos São deletérios De qualidade Biocontrole Pessoal O que é isso? É esse estudo Demonstra Um clandoscórios Que é esse fungo Que com esse aspecto De colonização Que serve dele Tem ações De proteção Antagonista E parasitismo Ação de fungos Deletérios Na atualidade Ou seja O que eles fizeram? Eu falei Sérgio Como que foi esse bebendo? Ele falou André Assim que o café amadureceu A gente foi lá Poverizou a lavoura toda Numa parte Colheu E viu o seguinte Que ainda tinha Bebeu o rio Direto do rio Mas aonde A pulverização Foi feita com o spray Na roseta inteira Marcou aquela roseta E colheu a roseta inteira Nenhuma xícara Bebeu o rio Enquanto que Os outros cafés Da mesma lavour Bebeu o rio Ou seja A dificuldade Desse fundo aqui Está na tecnologia De aplicação Ele precisa cobrir Todo o fruto Para impedir O crescimento Dos outros fundos Que são presenciais Ou seja Pessoal A gente já tem O passo alcançado Principalmente Para quem tem problema De rio Isso daí Volta a gente agora Melhorar a tecnologia De aplicação E conhecer Um substrato Que potencialize Mais esse fundo E consiga fazer Envolver todo o grão Aqui Quando os fundos Começam a alivicar Uma mensagem importante Sempre que a gente tem Uma lavoura Com tendência De beber café rico O que eu faço com ela? A estratégia Ela tira o quanto antes Da lavoura Que passa rápido O ferreiro Também Por que? A partir da maturação Dos grãos É que começa A ter acima Esses pontos Muita gente Corre o café verde Verdoleiro ainda E fala Que o problema Da pele Isso daí Tem fundamento Sim Porque esses Fundos Deletérios Eles só começam A agir A partir do ponto Que o café Começa Passa Do ponto Para maduro De maduro Em diante Esses fundos Começam a agir O aumento Da população Hidrúrgica Coincide Com a conversão De compostos Fenólicos E açúcar Ou seja A hora que começa A produzir açúcar Penório para açúcar É a hora que gera Alimento Para esses fundos Começarem A produzir As minhas toxinas No café E a aplicação Deve ser feita Neste momento O teste De a Tatiana Helena Apenas com uma aplicação 60 dias antes Da colheita Foi suficiente Para colonizar O cronococoro Nos fundos E diminuir Consideravelmente A acima De fundos Potencialmente De oxigênitos E nem pior A adivinação De fundos Por um período Superior A 20 dias E perparacitou O conírio De aspergios Ou seja Ele tem uma ação De antagonismo E de prenação Desse outro Comú Observações A alta eficiência Sobre os fundos São José Onde foi aplicado Direcionado Com dificuldade Na tecnologia De aplicação E eu vi o seguinte Só se a gente Aponisse Isso daqui Essa outra parte Aqui Eu acho que É mais fácil Agora vai perto E a gente Tem muito problema De bebida Cuidados na nature Esses fundos Da nozes São presentes Em menor Concentração Na planta E no ar No solo O que a gente Pode fazer Por enquanto Então É evitar O máximo Possível Deixar café No solo E na planta Colheir o mais rápido Possível Assim que esse café Amadurecer Chegar o máximo Possível Da planta Onde eles São presentes Em menor Concentração Porém O máximo De café Na água Estratégios Que permitam Realizar a colheita O mais breve Possível Uma observação Que sou séria Que eu achei interessante É o seguinte O café A desuncilagem Pela fermentação Em tanques De água Prejudica Menos a bebida Comparada A física Com a espanamação Do panterreiro Eu falo André Quando eu pego o café Passo ele Nos cascadores Que no sul Físicamente Ele joga O terreiro Direto Posso passar Até na centríqueta Lá Ele joga Direto O terreiro Até de perto Do que eu vi E ao passo Que eu soube Esse café E deixe ele 24 horas De um dia Para o outro Fermentando O café Não dá problema De bebida E o soube Entender também E o Sosseiro É uma pessoa Que a gente tem Um respeito Muito grande Porque ele fala Poucas palavras Mas as palavras São uns sábias Quando ele diz Biocontrole Linha de pesquisa Que deve ser Apoiada Como prioritária Hoje eu vejo o seguinte Nós temos as linhas De pesquisa Do consórcio brasileiro De pesquisa E também Daquelas parceiras Que estão trabalhando Nessas partes Biológicas Então hoje eu vejo Como uma linha Prioritária Que a gente tem Que investir Tem que conhecer mais Estudos São poucos E com resultados De alto potencial Agora a pergunta É o seguinte E se a gente Conhecer Conjecidos específicos Como o caso Do Comet Recentemente Muita gente Atribui Um ponto E achou Resultados positivos Se a gente Desenvolver Conjecidos específicos Para combater Só os pontos Teletérios E aplicar na madura Perto do pedido De colheio Se a gente Alterar O substrato Do pH Alteração Do substrato pH Ou seja A gente Alterar O pH Da casca Do fruto Do fruto Para algum Pro produto Que você Coloca lá Que não Permite Desenvolvimento Nesse mundo Se a gente Teria uma Renda de proteção Antifúrgica Do fruto Não tem Pesquisa Pessoal Não tem Pesquisa Muito pouco Cuidado Teletérios Teletérios Tornador Olha Esse ano Aqui O experimento Que a gente Fez de broca Esse tratamento 1A O Lucas Junto aqui Foi o que você Tirou a foto Contando os defeitos Catando o grão Com o brocado A parcela 1A Pessoal É a parcela Sem tratamento De broca Aqui Onde a broca Colonizou E o 6A Quando a gente Fez duas aplicações De anossupano Tinha um resto De anossupano Ainda E a gente Veu o seguinte Na catação Desse café Na capa Dessa Esse daqui Está totalmente Comprometido Tanto na parte De percentagem De capa De pt Quanto na porta De entrada De micro-organismos E a gente Veio que o café Está todo manchado Muito provável Se a ptp Seja bem Que pior A pedida Desse daqui Aspecto De tanto Qualitativo Qualitativo Ações integradas Fazendo uma Mua organização E manejo Do tipo de estratégia Por de broca Eu não tenho medo dela Eu falo Para os senhores Que eu não tenho medo Porque a gente Está com bateria E experimentos Além do produto Do Venevy Que a gente Tem outros produtos Que vão poder ser utilizados Sempre preocupando Com o período De recuadra Da prova Para a gente Para marcar certinho E acompanhar Vamos conseguir Controlar tranquilo Os produtos Estão em fase De teste Agora E não vão demorar De tratamento De recar Não Dematóides Cidade Pé Pra que o solo Pessoal Reflete na parte Aérea Escolher o peso Superior Fica aquela Em arco Força Maturação O café Seta Antes de Mantevecer Enquanto que A saia E no cabelo Você leva Para o ferreiro Você tem que Obligatoriamente Passar no lavador E ainda não Fica bom Com a necessidade Desse café Que eu estou trabalhando Maturação Provocar O máximo possível De homogeneidade Isso daqui Praticamente É impossível Mas Se a gente Souber fazer Ações integradas Com variedades Mais adaptadas Que tenham Maturações Mais homogêneas Reguladoras de maturação Como a gente Acelerar Ou a gente retardar Em função Com uma estratégia Que a gente tem ali Ações de pós-colheita Com maquinagem Eu acho que vai comentar Um pouco E fazer a colheita seletiva A gente vai conseguir Formar lotes De café Com maior homogeneidade De grãos E melhorar a qualidade De maturação Desse café Doenças Ser pós-colheosa Hoje eu vejo Como um grande dano A discórdia Acentuar E ela prejudica Direto o fruto Ela não deixa o fruto Completar O processo De maturação De ele E pode ser maturação E aquele fruto Ele entra muito Como defeito E também prejudica A defenda Do café Isso daqui É uma ilustração Uma imagem Que olha Vou acalmando Nesse material Novo Resistente Ao lado Do turbom O turbom Ele tem essa Lese De qualidade Mas aqui A gente vê Na discórdia dele Ele faz a maturação De alguns Frutos Que são de maior pressão E aqui O carboi amarelo Sem motônico E o outro Com controle de ferújo É importante A gente está fazendo Um controle Em resumo Pessoal Essa minha parte Que eu vou fazer Aqui É mais considerada Como um desafio Para uma instituição Que é conhecer O experimentalismo Que interage Na qualidade Dos frutos E transformar Esse conhecimento Em tecnologias Aplicadas À melhoria Das características Físicas E constitutivas Dos grãos Nas diferentes Condições Que são cultivadas Físicas E a gente está Já deu A gente está Assim Até formar O grão Que a gente Chegar Nesse estágio Aqui É muita Água Que passa Por debaixo Da ponte E é muita Coisa Que acontece Na planta E a gente Tem muita Tecnologia Que a gente Fala Assim Será Que isso Daqui aumenta A pideira Será Que isso Daqui Dividura A quantidade De morro Em concha Será Que isso Daqui Vai Melhorar A maturação Como faz Nesse Daqui Que eu Posso Aplicar Alguma Coisa Que vai Proporcionar Um aumento Nos compostos Teóricos Do produto Final A gente Conhece Muito Pouco Mas a gente Está A ver Que a gente Precisa Conhecer Mais E isso Daí Cabe Muito Porque As Observações De campo Desse Condutores Mesmo O feedback E a Pesquisa Está junto Com a Parte De campo Essa Primeira A parte Que ele Passa Isso Daí Vamos Passar Direto Aqui Rápido O ar O que vai Fazer Para a gente Mostra a ação Agora Da parte De pós Colheita Boa tarde A todos Mais uma vez Então O André Já Falou Bastante Da Lavoura Agora Eu Vou Passar Para A parte De pós Colheita Como O André Mesmo Disse No Sistema De pós Colheita O que A gente Faz É Não Estragar O que Veio Da Lavoura Porque Nós Não Conseguimos Consertar Algo Que Veio Boinho Da Lavoura Nós Conseguimos No Máximo Manter Essa Qualidade Não Piorando A Mesmo Bom Então O que Influencia Na Qualidade Condições Da Lavoura Que o André Já Falou Bastante Nisso Nós Temos A Localização Migroclimática E Nós Temos Nutrição E Tratamento Sanitário E os Cuidados No pós Colheita Via Úmida Terreiro Secadores E Também Uma coisa Importante Bastante Importante Dimensionamento Desse Sistema De Pós Colheita As Vezes Nós As Vezes Não Muitas Das Vezes Nós Observamos No campo O que? O Produtor Perdendo Qualidade Porque A Estrutura De Beneficiamento De Não É Suficiente Então As Condições Da Madura A Localização E O Giro Clima Isso É Extremamente Importante É Altitude Da Região Quanto Maior A Altitude Da Região Melhor É A Tendência De Produção De Cafés De Melhor Qualidade É A Altura Da Lavoura Isso Também Importante A Altura E Altitude É Muito Diferente Altitude É Em Relação Ao Nível Do Mar Tá É Altitude Em Relação Ao Nível Do Mar Altura É A Localização Da Lavoura Do Terreno Tá Pra Vocês Pra Quem Não Sabe A Diferência Altura É Isso Então Nós Temos Que Evitar Pontos Baixos Do Terreno Proximidade Com Grandes Represas A Represa De Furnas Que Tem Boa Esperança Campo Gerais Alfenas É Aqui No Sul De Minas É Muito Prejudicial A Qualidade Do Café Aqui Um Exemplo De Uma Fazenda De 150 E De Café Aqui São Os Pontos Altos Da Fazenda E Aqui São Os Pontos Baixos Essa Fazenda Eu Conheço Bastante 15 A 20 E Dessa Fazenda Aqui No Fundo Tem Problema De Vivida Pessoal Aqui É Onde Eu Falo Com Relação A Altura Da Lavoura No Terreno Aqui Está Água Isso Aqui É Onde Está Correndo A Água Para Vocês Terem Uma Ideia Aqui É Baixo A Debrina Vai Até Tarde E Nós Temos Problemas Seríssimos De Qualidade Há Poucos Dias Atrás Esse Cantinho Foi Bonito Se Vocês Fossem Nessa Lavoura Vocês Iam Observar Que Os Frutos Secos Já Estavam Rosa Frutuosa É O Que Pessoal É Funda Que Vai Causar Problemas Aspergilos Aqui A Fota Da Região Olha Como Que A Represa De Furnas Influencia Isso Aqui No Giro De Jeito E Por Que É Neblina Até Nove Dez Horas Da Manhã Até Nove Dez Horas Da Manhã A Neblina É Forte Nessa religião É Então Pessoal Como A Região Desse Tipo A Produção De Café De Qualidade É Impossível Não Mas Ela Se Torna Muito Mais Difícil Torna Mas É Um Desafio Para Nós Se Ao Invés De Nós Produzimos Trinta Quarenta Por Cento De Café De Qualidade Inferior Por Que Nós Não Vamos Buscar Produzir Cinco Dez Por Cento Melhorar Isso Daí Lavoura Bem Nutrida Ela Vai Dar Melhor Rendimento Vai Dar Melhor Pideira E Vai Dar Melhor Qualidade Final De Bebida Só Que Nós Temos Que Tomar Cuidado Que Nem Sempre Lavouras Sadias E Com Alto Enfoliamento É Sinônimo De Boas Bebidas Por Que De repente A Lavoura Pode Estar Abafada Olha Essa Situação Uma Lavoura Extremamente Bem Tratada Isso Aqui É Na Região De Alfenas Uma Lavoura Extremamente Bem Tratada Mas Descuitou-se Da Desbrota Dessa Lavoura Olha Que Lá Dentro Cafetão Lá Dentro Pessoal Olha O Microclima Que Tem Isso Aqui Na Fazenda Inteira De Represa Olha O Microclima Que Tem Desenvolvimento De Fumbos Que Prejudica Qualidade Na Mesma Fazenda A Lavoura Tem Desbrotadinha Na Mesma Fazenda Olha A Situação A Onde Eu Vou Ter Mais Problema De Qualidade Na Anterior Ou Nessa Logicamente Na Anterior Que Está Mais Sombriado O Café Está Escondido Lá Nós Vamos Ter Maior Problema De Qualidade Aqui Nós Vamos Ter Menor Problema De Qualidade O Café Está Mais Exposto Ao São Os Cuidados Com Pós Colheita Via Úmida Terreno E Secadores O Processamento Nosso Nós Temos Que Pegar Um Café Daqui Da Árvore Colher E Transformar Nisso Daqui Isso Que Nós Queremos E Colocá-lo No Armazém É Passar Um Café De 60% De Um De Um Café De 11% De Um De Nós Temos Que Tirar Água Desse Fruto Nós Temos Que Tirar Água Dessa Semente E Os Processamentos São Os Mais Diversos Possíveis Eu Posso Fazer Um Processamento Natural Que Nada Mais É Que O Café Que Sai Da Lavoura Vai Diretamente Para O Terreno E Tem Cafés Naturais De Excelente Qualidade Eu Posso Fazer Um Café Lavado Que Esse Café Sai Da Lavador Passa Por Lavador E Do Lavador Ele Vai Para O Terreno Separado Cereja Mais Verde E Boia Eu Posso Fazer Um Café Que Nós Chamamos De Descascado Cereja Descascado Que Passa Do Lavador Do Descascador E Vai Para Terreno Eu Eu Ainda Posso Fazer Um Café Descorpado Que Passa No Descascador E Vai Um Tanque De Fermentação Posteriormente Para Terreno Eu Ainda Posso Fazer Um Café Desmucilado Que Ao invés De Quando Sai Do Descascador Ao invés De De Um Tanque Ele Passa Por Um Processo Mecânico Que É Um Desmucilador E Vai Para Terreno Só Para Terreno Aqui Tem Tudo Misturado É Até Até Folhas Né Até Vai Ter Um Pouquinho De Folha Um Pouquinho De Pau E Não Passa Nem Um Sistema De Prédio Mesa Mas Essa Fazenda Mesmo Uma Fazenda Que Produz Cafés De Altíssima Qualidade Café Natural Café Que Nem Passa No Lavador O Café Lavado Sai Do Do Tanto Lavor Passa Lavador E Separa Nessas Duas Frações Cereja Mais Verde E O Boia O Descascado Essa Bíblia De Cereja Mais Verde Passa Por Um Descascador Que Vai Tirar O Pergalinho Desculpe Vai Tirar A Casca Deixando Café Somente Em Pergalinho O Desluxilador Nada Mais Cereja Passa Por Descascador Pecânico Que Tira A Mucilagem E Esse Café Fica Mais Claro Tá É O Café Que Nós Tiramos A Mucilagem Quem Tem Problema De Qualidade Pessoal Quem Tem Fazendas Tem Problema De Qualidade Isso Aqui É Uma Técnica Muito Importante Porque Quais São As Fontes De Fermentação No Terreno É Casca E Mucilagem Se Nós Passamos Este Café Em Um Processo Que Tira Casca E Tira Mucilagem Nós Tiramos As Fontes De Fermentação Portanto Esse Café Tem Uma Tendência De Mais De 95% De VD Pelo Menos Duro É Um Café Que Raramente Só Se Você Fizer Muita Coisa Errada Para Ele Ter Algum Tipo De Fermentação Mesmo Que Deixe Ele Untoado Por Bastante Tempo Não É Um Café Que Vai Ter Problema O Desculpado É Exatamente A Mesma Coisa Estou Desmucilado Só Que A Lucilagem É Retirada Por Fermentação Em Um Tanque Mas O Café Final É Praticamente O Mesmo Todos Os Dois Cafés Dá Para A Gente Regular A Quantidade De Lucilagem Que Vai Tirar No Desmucilador Se Nós Colocamos Mais Água Vou Tirar Mais A Lucilagem Se Eu Colocar Menos Água Eu Vou Tirar Menos A Lucilagem E Aqui No Tanque A Mesma Coisa Se Eu Deixar Mais Tempo Vai Tirar Mais Lucilagem Se Eu Deixar Menos Tempo Eu Vou Tirar Menos Lucilagem Aqui Dá Para Regular Até O Tipo De Café Que Nós Queremos Fazer Aqui Só Para Vocês Terem Uma Ideia No Terreno Aqui Está Um Café Despoupado E Aqui O Cereja Descascado Qual Que É A Diferença Desses Dois Cafés Aqui É Mais Escuro Porque Ele Tem Lucilagem Aqui É Mais Claro Porque Ele Já Está Sem Lucilagem Aqui Um Cereja Aqui Um Despoupado E Aqui Um Descocilado Saiu Do Tanque Saiu Descocilador Os Cuidados Que Nós Temos Que Ter Com Café Para Não Perder Qualidade Na Vavor Eu Não Posso Deixar Esse Café Ensacado Por Mais De Seis Horas E Às Vez Nas Propriedades O Pessoal Descuida Disso Café Que Corde O Dia Inteiro Deixa Para Pegar Só No Final Da tarde É Muito comum A Vezes A Vê E Pegar Café Somente No Outro Dia Se Eu Faço Isso Não Dá Problema Beleza Tudo Bem Se O Teu Não Dá Problema Pode Continuar Mas Se Dá Problema É Um Ponto Para Você Tentar Melhorar Deixa De Pegar O Café No Outro Mas Isso Fica Muito Caro É O André Mostrou Mais Cedo Caro É Você Deixar De Vender Um Café Por 450 Reais E Vender Por 320 Isso Paga Carreta Paga Trator Paga Empregado Paga Toda Cota Para Buscar Esse Café Duas Vezes Três Vezes Quatro Vez Se For Preciso Na Lavora Não Deixar Café Cair No Chão Pessoal Quanto Mais Café Caiu No Chão É Problema Lógico Sempre A variação Nossa Vai ser Pior Do Que A Colheita Tem Muito Mais Fruco Maléfico No Solo Do Na Planta Fazer Uma Colheita Bem Feita Eu Faço Uma Colheita Mal Feita Fica Aqui Frutos Na Planta E Depois O Que Vai Acontecer É Troca Na Troca Vai Entrar Na Próxima Sáfra O Que Eu Vou Ter Problema De Defeito No Café Eu Vou Ter Um Tipo Pior Vou Ter Um Aspecto Pior Vou Ter Um Café Aprocado Lá Na Cuega De Recepção Dos Lavadores Pessoal Não Deixar Esse Café Lá Por Mais De Quatro Horas Esse Café Chegou Na Cuega Do Lavador Vamos Lavar Esforo Vamos Colocar Isso Não Deixar Não Deixar Acontecer Isso Aqui Não Olha Que Gracinha Isso Aqui Isso Aqui Tem Café Amarelo Vermelho Não Sei De Quantas Lavadores Esse Dia Tinha Mais De Duas Mil Medidas Na Entrada Desse Lavador Como Que Quer Fazer Qualidade Um Sistema Desse Como Que Vai Fazer Tá Isso É Impossível Fazer Qualidade Isso Aqui É Casa De Ferreira Espeito de Paulo Isso É Mil Isso É Casa De Ferreira Espeito de Paulo É No Funil De Entrada É Importante Que Ele Tenha Um Ângulo Maior Que 45 Graus Para Que Esse Café Desse Com Facilidade O Café Deve Ser Lavado Esparramado No Mesmo Dia Não Deixar Esse Café Dormir Na Carreta De Um Dia Para O Lá Lá Vô Pessoal Esparrama Aquela Água Livre É Problema Sério Não Mistura Não Misturar Café Da Árbola Com Café No Chão Isso É Lógico Parece Lógico Mas Tem Gente Mistura Lava E Mistura Eu Não Sei Para Que Lava Mas Tem Trocar Água Assim Que A Mesma Não Esteja Translúcida Pessoal Isso É Muito Prático Esse Negócio Da Água Translúcida Por Que As Vem Tem Muita Coisa Teórica Temos Que Trocar A Água Do Lavador A Cada Duas Horas Temos Que Trocar Água Do Lavador A Cada Três Horas Isso É Teórico Pessoal Nós Temos Que Trocar Água Do Lavador Quando Ela Não Estiver Mais Translúcida Agora Mesmo Nas Fotos Eu Vou Mostrar O que Eu Quero Dizer Com Isso De Água Translúcida Em Alguns Casos Isso Vai Ser Uma Hora Em Alguns Casos Vai Ser Quase Um Dia inteiro Adição De Substâncias Alcalinas Reduzem A Proliferação De Fungos Isso Serve Para A Vida De Vocês Em Tudo Na Hora Fungo Não Gosta De PH Alto E Bactéria Não Gosta De PH Baixo O PH Alto Sempre Favorece O Desenvolvimento De Bactéria E O PH Baixo Sempre Favorece O Desenvolvimento De Fungos Então Qualquer Coisa Que Nós Acrescentarmos Que Vai Alcalinizar Aquela Água No Lavador Ou Que Vai Alcalinizar O PH No Terreno Por Exemplo Aplicação De Cal Aplicação De Calcário No Terreno Aquilo Lá Quando É Para Aumentar O PH E Diminuir A Proliferação De Fungo Por Isso Que Nós Aplicamos Calcário No Terreno Não É Para Secar Café Lavar Os Equipamentos E Tirar Os Restos De Café As Vezes Eu Lavei Um Café De Uma Lavoura Que Historicamente Ela Tem Problema De Qualidade De Vida Aí Eu Veio Uma Lavoura Lá Do Da Serra Vou Lavar Ela Nunca Tem Problema De Qualidade De Bebida Mas Ela Mistura Com Aquele Restinho De Café Que Ficou Na Lavagem Da Lavoura Que Tem Problema E Eu Passo A Ter Problema Numa Lavoura Que Historicamente Não Era Para Dar Problema Aqui São Algumas Fotos De Lavadores Olha Que Beleza Lavando Café De Uma Reção Aqui Um Sistema Totalmente Organizado Lavadores Bem Trabalhados Bem Caprichoso Sem Problema Aqui A Água Está Translúcida O que É Essa Água Translúcida É Quando Eu Enfio A Mão Na Água Aí Uns Cinco Centímetros Dez Centímetros Eu Consigo Enxergar Minha Mão Isso É Uma Água Translúcida Lógico Ela Não Vai Estar Clarinha Mas Eu Consigo Enxergar Através Dela Isso Daqui Já É Uma Isso Daqui Já É Problema Pessoal Aqui Já Tem Que Trocar É O Descascamento É Algo Extremamente Importante Eu Alimentar Os Descascadores Com Uma Carga Média Que Permita Um Trabalho Constante O que Eu Vejo Muito Falho Dos Descalfadores O Pessoal Quer Trabalhar Com Carga Muito Alta Aí Empuxa Todo Sistema E Para Pelo Menos Uma Hora Duas Hortes Para Desempuxar E Todo O Resto Do Café Está Perdendo Qualidade Lá Atrás Descascar Passa E Verde Compensa Descascar Passa Verde O Passa Com O Certeza Que Não Compensa Descascar O Passa Com Certeza Que Não Compensa O Cereja Desculpa O Verde Eu Tenho Certeza Que Não Compensa Descascar O Verde O Passa Com Certeza Se O Verde Com Certeza Não Centrífica Excelente Máquina É Um Excelente Processo Aqui Os Lavadores Sendo Alimentados Com A Carga Média Não Adianta Encher A Caneca Derramada Que Vai Parar O Processo Aqui É O Verde Descascado Isto Aqui É Uma Fazenda Que Tem 40 Mil Quadrados De Terreno Tem Quatro Quintas De Terreno Isto Aqui É O Verde Descascado De Um Dia Tá Ficou O Verde Descascado De Um Dia De Processamento Tá Aqui Compensa Pessoal Mexer Com Isso Será Descascado Aqui Ó Isso Aqui É O Verde Do Dia Anterior Tá Isso Aqui É O Verde Do Dia Que Está Processando É O Máximo Que A Gente Consegue Descascar É 40% Do Verde Após 24 Hora De Repouso O Verde Fica 24 Hora Repousando Pra Depois A Voltar Ele Com Descascador E Conseguir Descascar No Máximo 40% É Iniciando Uma Sabe 20% De Verde 8% Será Descascado Só que Eu Vou Produzir 12% De Verde Com Baixíssima Qualidade Tá Porque O Resíduo Que Sobra É Um Verde Que Não Descasca É Um Café De Péssima Qualidade E Outra Coisa Pessoal As Vezes Tem Gente Que Vai Falar Se Eu Consigo Descascar Mais Verde Do Que Você Está Falando Você Está Deixando Passar Cereja Junto Com Verde Você Está Trabalhando Um Peso Baixo No Desculpador Está Passando Muito Cereja Com Verde Aí Você Vai Descascar O Verde Que Está O Curo Cereja Verticano Se Você Tivesse Apertado O Peso Um Pouquinho Você Teria Tirado Esse Verticano E Esse Cereja Lá No Cereja Descascado Não Precisava Fazer O Verde Descascado Muito Importante O café Verde Que Não Descascou Ou Quem Não Vai Fazer O Verde Descascado As Primeiras 24 Horas Coloca O café Fininho No Terreiro Grão A Grão Aí Depois No Segundo Dia Só Não Revolve Não Faz Revolvimento Nenhum Nesse Café Nas Primeiras 24 Horas No Segundo Dia Vem Passa O Rolo Por Cima Só Para Dar Uma Mexidinha Nele E Também Não Revolve No Segundo Dia No Terceiro Dia Engrossa Uns 15 Centímetros E Revolve Normalmente Tá Aí Vai Mexer O Café Normalmente No Terreiro Aqui É O Passa Descascado Tá É Ele Dá Uma Melhoria Muito Boa Na Qualidade Tá A De Que Ele É O Café Mais Difícil De Manejar Nas Primeiras Horas Ele Agarra Muito Porque Ele Tem Muscilagem O Passa Não Tem Como Desmucilar Se Desmucilar O Passa Você Quebra O Desmucilador Tá Se Você Colocar O Passa No Tanque De Experimentação Também Dá Problema Então O Passa Não Consiga Desmucilar Aí Dá Um Trabalhinha Mais No Terreiro Olha Que O Cereja Sem Problema Branco Clarinho Tranquilo O Passa Já Com Um Poquinho De Problema No Terreiro A Centrífica A Centrífica Pessoal É um Equipamento Excelente É um Equipamento Que Veio Pra Ficar O Café Entra Aqui É Centrifugado Aqui Dentro Tira A Água Libre Do Grão Tá E Solta Ele Daqui No Caso Cereja Descascada Nós Estamos Conseguindo Tirar O Café Direto Do Descoupador Para O Secador Consegue Se Tirar Direto Do Descoupador Para O Secador Apesar Que Nós Achamos Que É Interessante Dar Pelo Menos Umas Dez Doze Horas De Terreiro Para Levar Para O Secador Passa Na Centrífica Dá Umas Dez Doze Horas De Terreiro E Já Manda Para O Secador Direto É Um Processo Muito Rápido Tira A Água Livre É Um Processo Importante Para O Cereja Descascado É Um Processo Importante Para O Boia Para O Verde Para Todos Os Cafés O Tempo Que Dá De Ganho No Terreiro É Enorme Bom Cuidados No Terreiro É Sempre Importante Que Cafés Diferentes Exigem Cuidados Diferentes Alguns Cuidados Estão Ligados A Construção Do Terreiro E Outros Cuidados Estão Ligados A Madeira Descafé No Terreiro A Construção Nunca Fazer Terreiro Embaixadas Área Plana E Bem Tremada De Inclinidade De 1,5 A 2% Faça Disposição Norte Bem Ventilado Tem Que Tem Mureta Errado Para Prevenção De Jumas Pavimentação É Escolha Mas O Terreiro Tem Que Ser Pavimentado É Importante Que O Terreiro Seja Pavimentado Aqui O Terreiro Construído No Lugar Baixo Olha O Problema Neblina Neblina Forte Prejudicando A Secagem O Terreiro Construído No Lugar Al A Neblina Está Lá Embaixo E O Terreiro Está Livre De Neblina Isso Aqui Todas As Fotos Nos Primeiros Períodos Da Manhã De Negridade De Construção 2% E Fazer Mureta Para Preservar De Chuva Esse Terreiro Aqui Olha O Defeito Olha A Mureta A Mureta É Muito Baixa E Os Ralos Para Saída De Água São Muito Distantes De Uma Chuva Forte Olha Que Gracinha Olha Que Situação Pessoal Tá Aí É O Que A Gente Não Quer Que Aconteça Antigamente Os Terreiros Que Eu Estou Falando Aqui É Muito Comido Isso Que Eu Estou Falando Você Deve Fazer O Terreiro No Local Mais Alto Você Deve Fazer Com Comido Mas Quando Você Chega Na 40 Anos Que A Propriedade Foi Do Avô Do Pai Você Chega Lá O Terreno Foi Construído No Mais Baixo Da Fazenda Olha Lá Que Está Represa No Fundo Por Que Antigamente Pessoal Bombeamento De Água Era Muito Difícil No Passado Os Terrenos Eram Feitos Com Os Pontos Mais Baixos Da Propriedade Que Coincidiam Com Os Pontos Eu Tinha Água Bombeamento De Água Coisa Nova Não É Coisa Antiga Olha Aqui Isso Aqui É Uma Rota Do O O Satético E Aqui É O Terreno Olha Onde Está O Terreno E Essa Fazenda Em Volta Dela É Tudo Serra Isso Aqui É Um Vale Na Água De Meblina Isso Aqui Tem Meblina Até 10 Horas Da Manhã Pessoal Então É Difícil Faz Qualidade Do Terreno Esse Agora Olha Aqui Um Terreno Feito Um Ponto Alto Da Fazenda Olha Três Pontos Olha Aqui Olha Aqui Em cima Do Terreno Olha A Altura Que Está Isso Eu Estava Dovinho Bom As Necessidades Básicas Então Eu Tenho Que Ter Uma Boa Via De Acesso Porque Não adianta Fazer Esse Terreno No Ponto Alto Da Fazenda Vamos É Lá No Algo Da Serra Dá Uma Churinha Na É Da Sáfra Não Consigo Chegar Com Café Lá Então Tem Que Ter Uma Boa Via De Acesso É Tem Que Ter Dimensões É Características Do 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 Loca Tem Água Tem Energia Nem Sempre É Possível Escolher O Local Se Construir Porque Às Vem Você Chega Na Fazenda Ela Já Tem Lavouras Ela Já Tem Um Terreno Construído Você Não Vai Começar Do Zero Então Você Tem Que Melhorar O Que Já Tem Lá Olha Que Outra Situação Terreno Olha Aqui Lutar Água Pessoal Olha Aqui Terreno Essa Fazenda Aqui Alfenas Beira De Água De Furnas Terreno Local Baixo O Que Eu Vou Fazer Com Isso Eu Tenho Descascar O Máximo Possível De Café A Forma Que Eu Tenho De Melhorar A Qualidade Desse Café É Descascar O Máximo Possível Para Tirar Casca E Lucilagem Porque Quando Eu Tiro Casca Lucilagem Eu Vou Reduzir Problema Com Fermentação Os Terreiros Novos Dá Para Escolher O Local Faz Dos Pontos Mais Altos Olha Aqui Aqui Tem Terreiro Tem Lavoura Para Baixo Do Terreiro Pessoal Então Eu Estou Fazendo Terreiro Mais Alto Pagmentação Do Terreiro É Lama Asfáltica É Cimento Concreto É Lama De Concreto Pessoal Para Secagem Tanto Faz Seja Concreto Seja Lama Asfáltica Seja Asfalto 33% De Diferença No Tempo De Secagem Na Diferença De Qualidade Medida Lógico Que O Terreiro De Terra Vai Ter Pessoal Pessoal Aquilo Lá Eu Acho Que É Pior Do Colocar Na Terra Evita De Sujar O Café O Café Não Vai Ser Sujo Isso Já É Uma Vantagem Mas Com Relação A Qualidade A Troca De Umidade Daquele Pão É Maior Do Que A Terra Pura Aquilo Posserve Uma Umidade Embaixo De Que É Uma Coisa Fantástica Os Manejos Boia Mais Cereja Lherde Maneiros Tradicional Café Cedeiros Cereiros Cascados Oscilados Pou Abre Nós Temos Cuidados Especiais O Cuidado Tradicional Eu Vou Lavar Esparrar O Café No Mesmo Dia Evitar Mistura De Lotes Misturar Lotes De No Máximo Dois Dias O Café Molhado Eu Tenho Que Fazer Leira Finas No Máximo Cinco Centímetros Revolver Muito De Oito A De As Vezes Por Dia Revolvimento No Sentido Da Sombra Não É Fazer O Revolvimento No Sentido Do Mais Fácil É Fazer O Revolvimento No Sentido Da Sombra Após O Terceiro Dia Eu Tenho Que Engrossar Esse Café Colocando Poia Uns Dez Centímetros Cereja Mais Verde Uns Oito Centímetros Porque Se eu Deixar Esse Café Sempre Fido Eu Não Consigo Ter Uniformidade Secagem O Café Começa A Perder Caloria No Terreno Não Adianta Eu Levar Ah Se Eu Vou Fazer Um Café Fido É Muito Bom Para Qualidade No começo Porque Pegou Um Determinado Grau De Seca Eu Tenho Que Engrossar Senão Ele Não Chega Previsão De Chuva Fazer Levas No Sentido De 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 Terreno Não Adianta Eu Deixar A Chuva Vim E Levar Café Tua E Levar Café Batendo A Mureta Fazer É Loucura É Não Não Apontuar Café Antes Da Meia Seca Deu Meia Seca O que É Meia Seca Aquele ponto Que Você Deu Café No Terreno Chacoalha Ele Faz Ele Barulhinho De Choca Ou Então Se Aperta O café Na Mão Abre A Mão Solta Ele E Fica Nada Preso Na sua mão Esse é o ponto de meia seco Nesse ponto eu posso amontoar o café Antes não Tá E amontoar nas horas mais quentes do dia Outro problema que a gente vê direto nas propriedades que hora que montou o café 4 horas da tarde pessoal hora de montar café é uma hora no máximo 2 horas da tarde pelo inverno 3 horas 4 horas já tá frio o café já perdeu caloria então eu tenho que eu tenho que lerar mais cedo cobrir as leiras preferencialmente um pano de ráfia e não no lona porque o pano de ráfia permite a troca de humidade aquela humidade que vai sair do café boa parte dela passa e sai na ráfia na lona não a lona vai segurar a humidade ali dentro daquela meia esparramar assim que a neblina baixar baixar o neblina esparrar o café no terreiro os cuidados especiais do descascado eu tenho que colocar em camadas mais finas de 3 a 5 centímetros não vou fazer leiras vou revolver mais a lina do que o outro 12 16 vezes por dia após 3 dias eu posso formar leiras pequenas mas na prática em fazendas que tem um grande fluxo de café nós não deixamos mais café descascado mais de 2 dias do terreiro porque por 2 dias um dia ele está com o secador se eu tiver secador disponível eu coloco esse café no secador para que eu vou deixar ele inteiro usar rodos leves para não quebrar o pergaminho se tem algo que vai deteriorar a qualidade do cerejo descascado é pergaminho quebrado quebrou o pergaminho é problema na qualidade com certeza porque o café com o pergaminho de a prática vai pegar só o direto e vai manchar aqui é um removimento errado por que esse removimento é errado vocês podem montar com esse terreiro um terreiro grande que faz removimento com moto e a moto ela tem esse defeito ela não vai no sentido certo ela vai no sentido do maior giro e isso é problema aqui está errado olha aqui errado o sentido certo era esse daqui foi feito assim está errado olha aqui a sombra na beira olha aqui pessoal aqui está secando o que? aqui não está secando nada aqui está de sombra aqui está secando aqui está pegando som então está errado esse removimento mas o removimento é errado tá? e aqui o removimento correto no sentido da sombra tá? isso que a gente tem que estar sempre fazendo e pessoal isso daqui adianta muito o tempo de secagem mas adianta muito mesmo secadores qual secador eu devo utilizar? chegou na fazenda eu tenho valor beleza ótimo vamos usar eu vou comprar um secador novo hoje eu compro o rotativo gente a preferência e as vantagens do rotativo do pré-secador são tão grandes que eu acho que a pinhalense paline nem fabrica mais secador baú eu acho que o secador baú hoje eu acho que só por impunenda tá? nos últimos 10 anos eu não vi nem um secador baú novo todos os secadores que eu vi nos últimos 10 anos são secadores rotativos mas todos esses secadores eles são de secagem intermitente ou contínua tá? todos são de fácil manuseio esses dois são de fácil manuseio aqui é bem mais difícil que manuseio e a diferença é que essa secagem é desuniforme e essa secagem é mais uniforme tem alguma vantagem que eu posso citar do secador baú em relação ao rotativo? tem pra cafés de uma reação cafés sujos o secador baú ele faz uma limpeza melhor do que o secador rotativo porque o secador rotativo ele não tem onde sair pauzinho algum lugarinho que tem ali no meio do café ele não tem onde sair e esse daqui ele tem uma pica de jogo embaixo que vai tirar boa parte desses pauzinhos e vai aliviar a máquina de beneficiamento bom passando agora pro dimensionamento do sistema de pós-colheita que isso daqui pessoal é como eu disse no início da minha apresentação aqui um ponto onde a gente vê grandes problemas o produtor ele vai aumentando lavoura ele vai comprando vizinho ele vai esquece de mexer na estrutura de pós-colheita dele outro problema que tem hoje com o dimensionamento de pós-colheita as colheitas mecânicas o produtor às vezes ele não tem máquina ele tem lá seus 30, 40 hectares de café mas ele aluga a máquina e a hora que ele aluga a máquina em um dia dois dias nessa máquina na propriedade ela faz um mundo de café se der uma lavoura com bastante café vai fazer lá mil duas mil medidas em dois dias de trabalho e aí o produtor fica louco com isso porque o sistema dele está subdimensionado bom para esse dimensionamento eu tenho que ter disponibilidade de área de ampliação futura eu tenho que escolher uma área que se eu precisar de aumentar esse sistema meu eu consigo aumentar a localização leve e costa para o norte nos pontos altos da propriedade no terreno de boa drenagem boa insolvação boa ventilação como eu disse no local alto para evitar a comunidade de ar frio como que eu dimensiono uma via úmida pessoal nós não vamos nos ater a essas contas essas coisas chatas aqui depois isso daqui vai ficar no site na exposição vocês podem olhar copiar usar fiquem à vontade tá só para vocês saberem de onde veio isso tá o volume da safra eu vou dividir pela duração da safra em dias e pelo número de horas trabalhadas isso daqui vale para todo mundo isso daqui é uma decisão do produtor tá então considerando uma produtividade de 30 sacas por hectare um período de 60 dias de trabalho para uma lavadora de 100 hectares é um produtor de 3 mil sacas de café então essa via úmida vai ser uma via úmida para 5 mil litros por hora então preciso comprar um lavador que me atenda 5 mil litros por hora tá bom vou processar 5 mil litros por hora o mercado disponibiliza lavadores de 5 a 20 mil litros por hora e desforçadores de 3, 6 e 12 mil litros por hora tá aí o que que eu vou fazer eu vou fazer um dimensionamento exato ou eu vou fazer um dimensionamento com sobras ó recomendação minha faça com sobras o valor da máquina é insignificante tá um lavador de 5 mil litros hoje a diferença de um lavador de 5 mil litros com um lavador de 10 mil litros não chega 2 mil reais tá é insignificante se o produtor ainda for comprar desses processos de financiamento aí vai dividir em 10 anos isso daí vai dar 300 reais por ano tá 300 reais por ano pra ele ter uma máquina que ele vai trabalhar com folga ao invés que ele tenha uma máquina que ele vai trabalhar a conta terreiro é como que é a conta de terreiro eu vou pegar o volume de café diário o tempo de secagem em dias dividido pela espessura de secagem então considerando essa mesma área uma safra de 90 dias tá 30% de cereja 15% de verde 55% de boia considerando a espessura de secagem tá de uma fazenda que tem aqui que eu vou trabalhar com essa espessura ou uma fazenda que eu vou trabalhar aqui com este tempo de secagem eu chego aqui fazendo as contas que o café lavado e não descascado pra essa fazenda eu preciso de 2.200 metros quadrados de terreiro tá se eu já trabalhar com sereja descascada eu vou precisar de uma área de 1.500 metros quadrados de terreiro então trabalhando com sereja descascada ou não sem sereja descascada 2.200 metros quadrados com sereja descascada 1.500 metros quadrados eu tenho uma economia de 30% de terreiro tá só pelo fato de descascar café aí vocês pensam se eu estou falando que descascar é vantagem não não estou falando que descascar é vantagem descascar café não é garantia de melhoria de qualidade tá eu não estou falando que descascar café é vantagem só estou mostrando o diferencial que tem bom é secador como que eu vou fazer o dimensionamento o volume de café em litros por dia dividido pelo tempo de funcionamento desse secador eu faço aqui o volume que eu vou ter dividido por 24 horas então o volume de secagem que eu preciso é de 18.900 litros tá o mercado disponibiliza secadores até 20.000 litros tá é desculpa até 30.000 litros é então considerando essa área com essa produtividade de 30 sarcas por etário com um período de molheita de 90 dias tá eu preciso de um avião de no mínimo 5.000 litros por hora um terreno de 1.500 a 2.200 metros quadrados um secador de 20.000 litros tá uma máquina diferenciada de 100 sacas por dia ou 10 ou 10 sacas por hora e um barracão de 200 metros quadrados isso daí o custo dos equipamentos contagem vai ficar em torno de 750 mil reais tá toda essa estrutura contada bom já entrando nas minhas considerações finais é importante nós falarmos que cada região cada propriedade talvez cada talhão tem uma situação diferente não adianta nós pegarmos a minha realidade e querer transferir para o André para o André para o Rodrigo isso não se encaixa cada situação é uma situação fazer um café descascado não é garantia de melhoria de qualidade pessoal eu na fazenda do meu bairro hoje nós trabalhamos com cereja descascada tá mas eu juro para vocês que se eu não tivesse problema de qualidade de café eu não descascava um baguinho de café tá pelo trabalho que dá pelo resíduo que dá pelo efluente que dá por todo o processo que envolve esse descascamento de café o custo que é isso tá o custo de se descascar café o menor custo é comprar e montar o descascador tá é o menor é o menor custo então é algo que nós temos que avaliar para cada situação mas o meu café natural se eu fizesse café natural eu tenho certeza que na minha fazenda não dava 50% de bebida de qualidade por isso eu tenho que fazer cereja descascada é cuidado com dimensionamento de estrutura como eu disse vai aumentando lavoura vai aumentando produtividade e o sistema não é suficiente outra outra realidade no passado se colhia cafés mais secos hoje se inicia a colheita prematuramente com os tratamentos que nós temos hoje de ferrugem de serpospolhose as plantas ficam enfolhadas por mais tempo lavouras de produtividade menor ficam enfolhadas não tem mais aquela ferrugem que tinha no passado que pelava as plantas e o café ficava exposto no sol secava as serpentes e a colhia e o café chegava praticamente seco no terreiro pessoal hoje as lavouras são enfolhadas nós colhemos cafés mais atrasados e isso daí nos dá muito mais trabalho no sistema de pós-colheita bom era isso que eu tinha para apresentar estou à disposição para perguntas muito obrigado pela atenção de todos aplausos Aplausos Aplausos